Olá Umbanda, olá meu irmão, tudo bem com você? Eu espero, como sempre que sim, eu sou o Renato Tchallian e seja muito bem-vindo a mais um Devaneios de Umbanda. Se por acaso você acabou de chegar aqui no canal, do nada apareceu aí para você, você clicou, legal. Seja muito bem-vindo, aqui é um canal de Umbanda e religiosidade como um todo. Me dá uma oportunidade, se inscreve aí no canal, por favor. Agradecido. E para você que já faz parte da família Devaneios, o que eu espero de você é que você já curte o vídeo, que você já comente, que você já compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Olha só, hoje, eu comentei ontem lá no Facebook, e é ruim falar hoje, ontem, porque eu não sei quando você vai assistir esse vídeo, mas enfim, estamos em março de 2017. Eu ia ensinar um ritualzinho para a prosperidade, para Exu Porteira. Então, vamos fazer? Eu vou passar aqui a bola. Me pediram para gravar esse vídeo em outro lugar, para poder pegar os elementos e colocar e mostrar como é que faz? Galera, não precisa, tá? É muito simples, é muito singelo fazer, tá? Então, olha só, o que a gente vai precisar? Quais são os materiais? Eu vou deixar na descrição do vídeo, tá? Sete velas pretas, uma cuia, charuto, um charuto só, whisky, uma garrafa de whisky e açúcar, um saco de açúcar, tá? O ideal de fazer essa entrega, essa oferenda, é no Campo Santo, então, o melhor lugar para fazer é numa porteira, claro, né? Mas, se a gente não tem o ideal, a gente faz o real. Então, recomendo que seja feito num espaço respeitoso, como o Santuário Nacional da Umbanda, o cantinho dos orixás, enfim, algum lugar que você saiba que vão respeitar o que você está fazendo e que você possa fazer com calma, tá? Então, vamos lá. Suponhamos que você já esteja lá no Santuário Nacional da Umbanda, com os elementos que eu já passei. Vamos montar agora a entrega. Ah, lembrando que no Santuário tem um espaço só para os Exus, então é só você ir lá fazer a sua entrega, tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Como é que você vai montar? Coloca a cuia no meio, tá? Em volta da cuia, pode ser em forma circular mesmo, as sete velas, ok? E suposto, a gente já pode começar a abrir o portal, a gente pode começar a abrir os elementos magísticos que a gente vai trabalhar ali. Então, fez isso, você já pode ir acendendo as velas. Enquanto você vai acendendo, você já vai chamando, pedindo para a Exu Porteira estar ali presente, abençoando, recebendo aquela oferenda que você está fazendo para ele, tá? Acabou de acender as velas, acenda o charuto, dá umas baforadas no charuto, é gostoso. E aí, eu costumo colocar o charuto em cima da caixinha de fósforo que eu levei para acender, né? Para o charuto ficar lá queimando. Feito isso, abre o whisky, ok? Coloca um pouco do whisky dentro da cuia. Não tem um volume específico, coloca o quanto você quiser dentro da cuia, mas não coloca uma bolinha só, né? Então, pelo menos metade da cuia com o whisky. Tá? Feito isso, você colocou o whisky na cuia. Enquanto isso, está conversando com o Exu Porteira, tá? Pedindo a abertura dos seus caminhos, prosperidade financeira, auxílio, proteção, aquilo que for da sua necessidade. Tá? Você vai fazer tudo isso enquanto você está fazendo esse procedimento. Você vai abrir o saco de açúcar, tá? E o açúcar, você vai colocar ele, o saco inteirinho, em volta das velas, tá? Então, cuia, vela, o açúcar, ok? Então, vai ficar toda a volta das velas coberto, né? Vai ficar com o açúcar em volta. O açúcar serve para atrair. Quando você acabou de colocar o açúcar, pega o whisky que sobrou e vai jogando em cima do açúcar, em sentido horário, tá, gente? Que é o sentido para ir abrindo as coisas. Vai jogando todo o whisky ali, em cima do açúcar. Joga todo o whisky, tá? No finzinho do whisky, você pode pegar e não beber. Você pode pegar e passar um pouquinho na sua mão e esfregar, bater assim nos bolsos. A entrega está feita. Quando todos os elementos estiverem colocados, o portal estará aberto, né? O pedido sendo encaminhado. E nessa hora é importante que você mentalize tudo aquilo que você quer, que você precisa, tá? Olha só, é muito diferente o que a gente quer do que o que a gente precisa, tá? A espiritualidade sempre olha o que a gente precisa. Então, de repente, você fala assim, o teu pedido para o chuporteiro é o seguinte. O chuporteiro, meu, por favor, eu quero ganhar na Mega Sena. Aí nasceu uma seguinte, você arruma um emprego, entendeu? Por exemplo, assim, né? Então, você acha que você precisa ganhar na Mega Sena, mas na verdade o que você precisa é de um emprego, entendeu? A entidade sempre olha o que a gente precisa, não o que a gente quer. Refaça ali os teus pedidos, agradeça sempre a proteção da espiritualidade, tá? E não seja um filho ingrato, tá? Isso é muito importante. Nenhuma entidade cobra isso, mas eu falo porque é de bom tom. Assim que você conseguir, ou assim que você ver que a sua vida deu uma encaminhada, deu uma melhorada, começou as coisas a entrarem nos eixos, volta no mesmo campo santo que você estava, faz uma entrega em agradecimento, tá? É tão bacana isso, é tão... De novo, nenhuma entidade pede isso, não é essa a função. Ah, eu vou te ajudar, depois se você não me falar obrigado eu vou ficar magoadinho. Não, nada disso. Mas, assim, os bons costumes pedem isso para a gente, tá? Então, eu recomendo que você faça. E essa é a entrega para o chuporteiro, tá? Pede para ele abrir os teus caminhos, tocar a tua vida, te ajudar no progresso espiritual e material, né? Para que você tenha condições de tocar a tua vida, fazer o que você deve fazer, enfim. Tá? E coloque ali toda a tua fé, toda a tua confiança na espiritualidade, tá? Então é isso, se ficar alguma dúvida, deixa no comentário para eu saber, me informa que a gente bate um papo, certo? E esse é um ritual que eu conheço, que eu aprendi lá atrás. Se você conhece outro, me avisa, compartilha com a gente. Vamos juntos levar o máximo de informação que possa agregar, enfim. Eu acho que isso é bem bacana para todos nós. Tá ok? Então é isso. Meu irmão, minha irmã, minha gratidão, meu saravá. Só antes de acabar. Não esquece que tudo nessa vida parte daqui, tá? A física quântica está provando, por A mais B, de que tudo é energia. A matéria é energia. E se a matéria é energia, tudo que se cria é o que a gente projeta, é o que a gente pensa, é o que a gente emana para o mundo. Então, emane prosperidade, emane confiança, emane amor, emane fé, que é isso que retorna para você. Tá? Meu axé, meu saravá e um grande, um grande, um grande, um grande abraço.